Ministério da Cultura e Gradesco apresentam Vale da Múdica, festival instrumental de Curitiba, doente em incentivo à cultura, realização, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução, e tem um ótimo show. ... Vai, vai bem, não é? Exato. Fazer um coxinho bem alto. Deixa eu pegar agora, fazer um alterado meio assim. Vai lá. A pessoa a senhora, gente. Quase ele puro em mim, porque eu queria que ele saiba. Um, dois, três, tá? O pintor, deixou o som primeiro. Amém. 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 É o italiano... É, está provando isso. Brincadeira de Ninage. Ábreu outras possibilidades. Meu liso estava bem deúcido deMAX, assim. Viu tudo. Par telescopes um rádio muito گperno. Prontos a alma de� necesario. Estou tirando saiu. É uma angra, ela fica um pouco diferente Eu quero essa uma metade de escuro Demora Vamos tocar Olha, tem um monte de moça aqui, cara Quer aquela águia? Eu só vou ali Tem altos aí na piscina? Tem, cara, mas se ligado Vamos lá Beleza, incenso a tango, né? Incenso a tango Tem meio tango que é legal, cara Tem fazenda, que é massa Vai para o Brasil, que é massa Essa aqui do Pest também é melhor para pegar uma Pequeneira, para duas folhas ali Fazenda é duas também, né? Tem um arroz que é legal para dar uma Linha tem um fã É isso, eu sou ali E o arroz, tudo isso É isso aqui? É massa É massa É muito legal Tem um monte de moça aqui Tem um monte de moça Tem um monte de moça aqui Tem um monte de moça aqui Desculpe Na um monte do português Tem um monte de moça aqui O que é aqui mesmo? Tão ali Tem dois paulhos Quase a hora da jaqueta Quase a hora da jaqueta E a pessoa usa Quase a hora da jaqueta 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 Aparece a pastícula hoje de noite com você e da noite com o Neto do outro A gente tem o sistema de desequilíbrio na boa também Fazer uma bonitinha incrível, essa aqui é legal, uma curtida essa aqui Pra gente dar uma viajada, a gente tá ligado, né? Fazemos o Brasil, mas o Brasil também é bom Pessoal pra eles A gente chama só pra ver aqui, mas a gente não chega a ver, senhor Aquele cafezinho que eu preparo, porque eu não sei, né? Porque eu falei um negócio sacolônico, tem uma banana, uma maçã Tem um coelho aí, né? Um coelho que eu não vou pegar nada, né? Liguei Chamei, tá só um pouquinho, vocês já não aumentam, né? Eu acho que... Fiquei preocupado, não vou pegar na câmera, acho que... É... Tá bom, gente, desculpe, 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 tá? Puxar um pouquinho só pra cá, que é um pouquinho mais gravezinho doach Doach Puxar um pouquinho Puxar um pouquinho Quero Cl всех doach Does to cut colach Ah O O que é isso? Amém. 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 Putz... Tem pegadinha, tem pra ligar a braça Até decorar ela, né? Ainda mais com outro coros assim, diferente ainda, né? Lando no final, bem grande Ângeles, né? Nelson Ângeles E duas foram, duas já são Duas foram aqui nesse final E eu só me ferrei ali, que eu não perdi muito nada Eu não perdi muito nada aqui, eu não perdi muito Atenção Atenção, atenção Uma... Não sei Mas que ela é bem Visserão, né? É Como você vai ser o nosso coro? Você vai me... O Fábio Reyes é assim, não é isso? Chiste... Ah, isso eu tenho feito, sabe? Atenção Vou puxar mais pra cá um pouquinho, porque eu tô botando do lado de lá do estreito Tá bom? Eu acho que é Não é essa minha visão, né? É só botar um... Tira o fora 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 Amém. 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 Não é, não é, não é. Não tem que tirar umas que ela. Não só em casa, pegaram as outras. Não fiz nem outra. Eu agava ela já no canto e pegava outra. Dá tempo já para? Não. Não fiz. Não, não fiz. Ninguém disse que tinha visto ela. É o que você falou que eu agava ela, pegava outra, parece que é um. É, tem que focar um pouquinho ali. É difícil fazer o Ed Limiton sem lembrar da melodia direito, né? É verdade. Não está vendo o Ed Limiton. É verdade. E aí? Não sei se você lê. Vamos. Vamos. É bom, né, pessoal? Porque saideiras. Saideiras. Posso começar já a dar um pouco. Desculpa. Algum situação, vamos ver. É, tem muita paisagem que vira depois, né? Uma levadinha assim, né? Não sei. Mas que tudo é bom, né? É bom, né? É bom, né? É bom, né? É bom. É bom, né? �, né? É bom, né? É bom, né? É bom, né? Amém. 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 Você tem assunto, né? Amém. É um tempo para o GKK Desde o Roberto Mundo, e o Roberto Mundo, não tem que fazer É muito simples Eu vim a gente te perguntando Que você me pegar, cara? Tá picando? O que ele faz? É um mustinho Sim Eu falo assim, cara shows a gente num negócio muito louco Não é tão louco O que é que vai, né? Eu não sei, igual uma trilha, eu não quero entender. Vou fazer um assim de... Tec, 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 tec. Seu Nets? É tipo, sei lá. Essa é uma brã, uma brã, uma brã, uma brã, não sei o que você faz. É, é a água salgada. É mesmo essa. É algo assim de... Não sei. Pode ser uma brã. O que pode ser isso? Ah, espera aí. Isso aí, cara. Tinha alguma coisa a fazer isso. Olha lá. Aqueles shots do Alessandro. Ah, não, não. É, eu conto a ver, né? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa que tem que ser? Ah, pode ser o sonhando mesmo. Pode ser o tipo, o velo do mar acimação. Velo do barco. Deixa eu ver. Rapidinho, né? Isso aí, cara. Amém. 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 Bom, né? Tem... Tem esse regol indo numa versão... Não, não, não. Se quiser força, você quiser tentar. Tirar as forças do meu rio. É tudo bem que aconteceu. E aí? Qual o time falta? O cara tá ali já o músico. É, velho. É, acho que eu sei. Acho que é o músico. É, também acho que ali é a Maria. Essa aqui é a Maria. Não é, né? Eu sei que o som... Sei que o som é um diferente. Fazer um... aqui é uma... Fechar ele. Fechar ele é top. Você anda acordado? E aí? Vem cá, vamos tocar um elemento assim, né? É, um monte. Vem forçar pra caralho. Eu não tô sequenciando muito. Quase que é uma coleta. Quase. O que é isso? Faz o som? Faz o som? Faz o som? Faz o som? Faz o som. Faz o som. Faz o som. É, não. É, não. O que é? O que é isso? O que é isso? É que mais devagar, mano. É. Faz o tempo, não é? Não, não, não. 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 Não, não.